Ei! Esse tom tá errado, macho! Chama no pivê! Agora se prepara, eu tô com tão vento E hoje eu tô com teu, pronto pra mim Calma coração, que esse balé é uma uva É bicho caloso, vamos jogar na boca E tá que tá gostoso e esse balé é uma uva Para os piranhanas hoje estão jogando a bunda Uma tá bem louca, sem saber o que fazer Trota aqui neném, e eu vou te dizer Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Abraço galera da turra da pisadinha Agora se prepara, eu tô com tão vento E hoje eu tô com teu, pronto pra mim Calma coração, que esse balé é uma uva Para os piranhanas hoje estão jogando a bunda Uma tá bem louca, sem saber o que fazer Trota aqui neném, e eu vou te dizer Tá que tá gostoso e esse balé é uma uva Para os piranhanas hoje estão jogando a bunda Uma tá bem louca, sem saber o que fazer Trota aqui neném, e eu vou te dizer Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar É bola, é bola, é bola, joga e vai Ai coração Sucesso volume Ai bebê Beija no biguinho, beija a barriguinha Beija na piquinha, na marca da sanguinha Beija no biguinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na boquichinha Beija no biguinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na boquichinha E eu chiquinha no balaim E eu pedi você linda E sua mãe não chega não E o seu pai também não É a fita da maneira E é em cima do sofá E então toma que ela vai Faz um beijinho pra danar Beija no biguinho, beija a barriguinha Beija na piquinha, na marca da sanguinha Beija no biguinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na boquichinha Beija no biguinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na boquichinha Beija no biguinho, beija a barriguinha 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 Fique com vontade de beijar na bochechinha, seja meu binguinho, seja barriguinha. Fique com vontade de beijar na bochechinha. E o nome dela é... Marinha, pra cima, bebê! Vai, vai! É bola, 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 é bola. Ao vivo, hein! Olha aqui, beija no binguinho, seja barriguinha, seja na cintinha, só fica na sanguinha. Beija no binguinho, seja barriguinha, fique com vontade de beijar na bochechinha. Beija no binguinho, seja barriguinha, fique com vontade de beijar na bochechinha. E eu te guia no palácio, e eu pedi pra mim dar, e sua mãe não chega não. E o seu pai também não, é a chata brasileira, e é em cima do sofá. E então toma aqui, lá vai, e faz um beijinho, deixa no binguinho. Beija no binguinho, e beija barriguinha, beija na cintinha, a marca da cintinha. Beija no binguinho, e beija barriguinha. Fique com vontade de beijar na bochechinha. Beija no binguinho, e seja barriguinha. Fique com vontade de beijar na bochechinha. E ela diz que tá, que tá. Galera de Piracicaba, vai, pra cima, pra cima. E ela é de sua ponteira. E tem 1,60m, tem o cinturinho de cintura. E ela é mão de papadinha, ela não dá calcinha. Beija no binguinho, e beija barriguinha. Beija na cinturinha, não fica da cinturinha. Beija no binguinho, e beija barriguinha. Fique com vontade de beijar na bochechinha. Beija no binguinho, e beija barriguinha. Fique com vontade de beijar na bochechinha. Olha o Pia Cicaba, fica pro carinho. Olha o Pia Cicaba, fica pro carinho. Fique com vontade de beijar na bochechinha. 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 Vai daqui a viva pra vinte e nem que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Vambando de cerveja, a mamãe fica uma louca Tão me chamando de boquinha de açúcar, vizai a mulherada que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Vambando de cerveja, a mamãe fica uma louca Tão me chamando de boquinha de açúcar, agora eu tô Tô boquinha de açúcar, só beijando as minas, elas ficam malucas Fulito de uíte pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de enxergar Agora eu tô, tô boquinha de açúcar, só beijando as minas, elas ficam malucas Fulito de uíte pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de enxergar E o suígue, continua Boquinha de açúcar, só beijando as minas, elas ficam malucas Boquinha de açúcar, só beijando as minas, elas ficam malucas E o suígue, continua récorda Y a o suígue, continua a cura, só beijando as minas, elas ficam malucas Olha que a vida tá vindo que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarada ouvindo o som do batidão Pumbado de cerveja, a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Avis aí a mulherada que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarada ouvindo o som do batidão Pumbado de cerveja, a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu tô, tô, boquinha de açúcar Tô beijando as mina, ela fica maluca Tô leito de um e pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu tô, tô, boquinha de açúcar Tô beijando as mina, ela fica maluca Tô leito de um e pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Tô leito de um e pra gente comemorar Tô leito de um e pra gente comemorar E quando eu toquei swing, é pra ninguém ficar parado, quero ver se aprender De novo swing, é na batida do fandangue, no chamba do maneirão É o meu seu nascimento que balança, o maneirão é na batida do fandangue, na dança do maneirão É o meu seu nascimento que balança, o maneirão é na batida do fandangue, tu quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Agora nos braços de uma morena pra fazer, não melhora Olha que ela balança me pedindo pra voltar, essa minha murruca lá não pode mais entrar E ela balança me pedindo pra voltar, essa minha murruca lá não pode mais entrar E eu vou sair de carro novo, acompanhado de gatinha, passar na casa dela Dá uma risadinha, eu vou sair de carro novo, acompanhado de gatinha, passar na casa dela Dá uma risadinha, tu quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora E quando eu troco esse swing é pra ninguém ficar parado Eu quero ver você aprender De novo o swing é na batida do fandangue, no sambado maneirão O Nelson Nascimento que balança, o maneirão é na batida do fandangue, no sambado maneirão O Nelson Nascimento que balança, o maneirão tu quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora De balança, de balança E o swing continua E o swing continua E o swing continua As vocais Fundas que balança, oregon não tem yoga E o swing continua E o swing continua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chama Patricinha pra dançar na pisadinha Olha que vai e vai, eu vou te dar uma lapadinha Chama Patricinha pra dançar na pisadinha Olha que vai e vai, eu vou te dar uma lapadinha Chama Patricinha pra dançar na pisadinha Olha o Labilão E o swing continua Olha mulher, não me meto em confusão É que você é carro novo pra pegar seu mulherão Olha mulher, não me meto em confusão É que você é carro novo pra pegar seu mulherão Eu vou mandar um site pra você me acessar Aqui na internet pra gente conversar Eu vou mandar um site pra você me acessar Aqui na internet pra gente conversar E quando eu chego em casa ela tá toda encerrumada Eu pego meu caramba, só volto de madrugada E quando eu chego em casa ela tá toda encerrumada Eu pego meu caramba, só volto de madrugada Pra se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, te dou uma lapada Pra se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, te dou uma lapada Você vai, vai, eu vou te dar uma lapadinha Chama a Patricinha pra dançar na pisadinha Olha que vai, vai, eu vou te dar uma lapadinha Chama a Patricinha pra dançar na pisadinha Você vai, vai, eu vou te dar uma lavadinha Chama a patricinha pra dançar na pisadinha Olha que vai, vai, eu vou te dar uma lavadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha Abre a perna, bebê Hoje tem sequência de piseiros tocadão E as meninas descem rebolando até o chão Fica com carinho, senta com pressão Sobe no degrau pra ficar no paredão Você, 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 você Você, 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 você Você rebolou pra um lado, rebolou pro outro Desceu até lá embaixo com a mão no casco Ficou até em cima, me fez do maluco Ficou no minutinho, aqui é o lado Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Que eu sento gostoso no mar em paradinha Subindo e descendo, só que é um saldinho Acabar na minha raiva, eu quero sentar de novo Só no sacramagem, gostoso, gostoso, gostoso É só pressão, é só pressão, é só pressão Se tu tapar na rabia, abre o pé no coração, é só pressão, é só pressão, é só pressão, é só pressão Se tu tapar na rabia, abre o pé no coração E o swing continua Hoje tem sequência de piseiro e socazão, e as meninas descem rebolando até o chão Fica com carinho, senta com pressão, sobe no degrau pra quicar no paredão Você, 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 você Você, 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 você Você rebolou pro lado, rebolou pro outro Você bateu até embaixo com a mão no escoço, subiu até em cima E fez um laboru, fambou no minutinho, que revela que eu sou E você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar E você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Que eu sento gostoso no mar e pra ladinha Subindo e crescendo, só quero choradinha Eu tá tá na minha rábia, eu quero sentar de novo Eu só não sei o que é mais que eu encontro Eu só pressão, eu só pressão, eu só pressão Se tu tapar na rábia, vai ser no coração Eu tô pressão, eu só pressão, eu só pressão Se tu tapar na rábia, vai ser no coração Pressão, 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 te tu tapar na raba e abra o pé no coração Pressão, 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 te tu tapar na raba e abra o pé no coração Ai, bebê! É bola, é bola, é bola, aqui vai Hoje tem piseiro, eu vim lá de paredão e as meninas até rebolando até o chão A chuta pesadinha, todo mundo se balança e no piseiro as meninas metem a dança Faz irigitum, faz irigitum, jogando o cabelo, balançando o bumbum Faz irigitum, faz irigitum, jogando o cabelo, balançando o bumbum Esquentou, tem meu, explodiu Esquentou, tem meu, explodiu É no pla, 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 pok, pok, pok E a menina na dança do chiquitok Rebola, 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 balançando o bumbum Rebola, 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 balançando o bumbum Hoje tem piseiro, eu vim lá de paredão e as meninas até se rebolando até o chão A chuta pesadinha, todo mundo se balança e no piseiro as meninas metem a dança Faz irigitum, faz irigitum, jogando o cabelo, balançando o bumbum Faz irigitum, faz irigitum, jogando o cabelo, balançando o bumbum Esquentou, tem meu, explodiu Esquentou, tem meu, explodiu Esquentou, tem meu, explodiu É no pla, 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 pok, pok, pok E a menina na dança do chiquitok É no pla, 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 pok, pok E as meninas na dança do tiki-tok E é no plá-plá-plá, o pok-pok-pok E as meninas na dança do tiki-tok E é no plá-plá-plá, o pok-pok-pok E as meninas na dança do tiki-tok Ai, bebê! Abre as pernas, coração! Abre as pernas, coração! Abre as pernas, coração! Precisa da favela, a mó primeira vista que batia o olho nela Que passei na vinha um filme e eu não sei o que aconteceu Coração quase parou depois de olhar que ela me deu Eu quis ser firme e forte e agora eu sou mais eu Depois de dois minutos vi que tudo se perdeu Eu fui me aproximando, coração quase parando no ouvido da morena Eu já fui logo falando Vamos pro meu apê, cantina aquecida Convidei você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e se volto aí seguindo Noite é uma criança, a mulher da filha Vamos pro meu apê, cantina aquecida Convidei você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e se volto aí seguindo Noite é uma criança, a mulher da filha Vamos pro meu apê, cantina aquecida Convidei você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e se volto aí seguindo Noite é uma criança, a mulher da filha Abraço meu parceiro, o parceiro é Minha linda vela, princesa da favela A maior primeira vista que batia o olho nela Fiz pra cena, vi um filme e eu não sei o que aconteceu Coração quase parou, depois do olhar que ela me deu Tem que ser equilibrado e agora eu sou mais eu Depois de dois minutos vi que tudo se perdeu Eu fui me aproximando, coração quase parando Vindo da morena, eu já fui logo falando Vamos pro meu apê, cantina aquecida Convidei você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e se volto aí seguindo Noite é uma criança, a mulher da filha Vamos pro meu apê, cantina aquecida Convidei você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e se volto aí seguindo Noite é uma criança, a mulher da filha Vamos pro meu apê, cantina aquecida Convidei você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e que volto é em tequila Noite é uma criança, a mulherada pira Vamos comer uma bebida, ensina aquecida Com viver você, pode trazer as amigas Hoje eu tô servindo e que volto é em tequila Noite é uma criança, a mulherada pira Chama no que vem A sambadinha de caralho Chama no que vem Eu tô é maluco, eu tô é doidão E a mulher esperando no portão Eu tô é maluco, eu tô é doidão E a mulher esperando no portão Fim de semana eu saí, fui pra zoeira Cheguei em casa, foi aquela bagaceira Fim de semana eu saí, fui pra zoeira Cheguei em casa, foi aquela bagaceira No quebra-pau, no quebra-pau E a mulher que eu tava na balada No quebra-pau, no quebra-pau E a mulher que eu tava na balada Cheguei em casa, foi aquela bagaceira Cheguei em casa, foi aquela bagaceira Oh, 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 oh Arruma meus cacarecos, vai Partiu pro fluxo É bola, é bola, é doidão É bola, é bola, é bola, é doidão Eu tô é maluco, eu tô é doidão E a mulher esperando no portão Eu tô é maluco, eu tô é doidão E a mulher esperando no portão Fim de semana eu saí, fui pra zoeira Cheguei em casa, foi aquela bagaceira Fim de semana eu saí, fui pra zoeira Cheguei em casa, foi aquela bagaceira Foi quebra-pau, foi quebra-pau E a mulher que eu tava na balada Foi quebra-pau, foi quebra-pau E a mulher que eu tava na balada Oh, mulher, não para com isso Eu só tava bebendo com os amigos Oh, mulher, não para com isso Eu só tava bebendo com os amigos Oh, mulher, não para com isso Eu só tava bebendo com os amigos Ô mulher, tu para comigo, eu só tava bebendo com o Jani Relaxa bebê É bola, é bola, é bola, é bola, joga e vai É bola, joga e vai, é bola, joga e vai Meu parceiro é esse, mas quer lembrar? É bola, joga e vai, é bola, joga e vai Todo o tempo eu sou fé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo o tempo eu sou fé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá fugando, tá gemendo, vou dançando Eu vou dizendo, vou sou fé pra ela só E não sei nada que eu estou te conversando E nosso amor vai aumentando e tá que coisa maneirão Todo o tempo eu sou fé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo o tempo eu sou fé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo o tempo eu sou fé pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo o tempo eu sou fé pra mim é pouco Todo o tempo eu sou fé pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá fugando, tá gemendo, vou dançando Eu vou dizendo, vou sou fé pra ela só Ninguém nada quer, tô te conversando e nosso amor vai aumentando pra ter coisa mais melhor Todo tempo eu tô com pra mim e pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô com pra mim e pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô com pra mim e pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô com pra mim e pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô com pra mim e pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo eu tô com pra mim e pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Repondo, 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 onde vai? Repondo, repondo, onde vai? Ai, bebe! Ai, bebe! Mas ela descobriu que ficar solteira é muito melhor O que ficar comendo água ele vê só Sofrendo, chorando Ela tocou a boca dele por a boca de litrão e pra botar ela pra fora só se for um paredão Desce na palminha, cê vergonhazinha, as amigas loucas, a galera indagia Desce na palminha, cê vergonhazinha, as amigas loucas, a galera indagia Mas ela descobriu que ficar solteira é muito melhor O que viver comendo água ele fica só Sofrendo, chorando Ela trocou a boca dele por a boca de litrão e pra botar ela pra fora só se for um paredão Desce na palminha, cê vergonhazinha, as amigas loucas, a galera indagia Desce na palminha, cê vergonhazinha, desce na palminha Desce na palminha, cê vergonhazinha, desce na palminha Desce na palminha, cê vergonhazinha, desce na palminha Eu cheguei no piseiro Desce na palminha, cê vergonhazinha, cê vergonhazinha, desce na palminha Que ela desce na palminha, cê vergonhazinha, desce na palminha Desce na palminha, cê vergonhazinha Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro A mulher está me olhando Embora tô, sua batata tá sã Eu cheguei no piseiro A mulher está me olhando Embora tô, sua batata tá sã Vou dar virote e vai rolar um risco de mim Já mandei no zap, só conta aí novinho Vou dar virote e vai rolar um risco de mim Já mandei no zap, só conta aí novinho Tá dançado o creio Só no outro lé Ela remolando e eu botando o meu boneco Tá dançado o creio Só no outro lé Ela remolando e eu botando o meu boneco E o jeito que ela desce rebolando até o chão Pocinha na cabeça, não dá no faredão E o jeito que ela desce rebolando até o chão Pocinha na cabeça, não dá no faredão E o jeito que ela desce rebolando até o chão Pocinha na cabeça, não dá no faredão E o jeito que ela desce rebolando até o chão Pocinha na cabeça, não dá no faredão Música Música O meu amigo anda todo estressado, o nome dele é Zé Fiquito, é um apelido engraçado, sua mulher anda toda sorridente, seu apelido é Rola, é um nome diferente. O meu amigo anda todo estressado, o nome dele é Rola, é um nome diferente. O meu amigo anda todo estressado, o nome dele é Rola, é um nome diferente. O meu amigo anda todo estressado, o nome dele é Zé Fiquito, é um apelido engraçado, sua mulher anda toda sorridente, seu apelido é Rola, é um nome diferente. O meu amigo é Zé Fiquito, pra festa de casamento, quando o Zé abriu a porta, Rola já tava dentro. O meu amigo é Zé Fiquito, pra festa de casamento, quando o Zé abriu a porta, Rola já tava dentro. Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira, foi uma confusão, Fiquito ficou nervoso, jogou Rola no chão. Fiquito derruba a rola, vou lá se levantando, Fiquito derruba a rola. Vou lá entrando, se eu fosse um pau de cana bem doce, você queria, aí você chupava ou você mordia. Você chupava ou você mordia, você chupava ou mordia. Chupa que bem doce, papá. Pisada de vaqueiro, com vaqueiro escorrendo com Deus. Pisada de vaqueiro, com vaqueiro escorrendo com Deus. Pisada de vaqueiro, com vaqueiro escolhido por Deus. Pisada de vaqueiro, com vaqueiro escorrendo com Deus. Bizarro Um vaqueiro escondido 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escondido por Deus. Pisada de vaqueiro. Um vaqueiro escondido por Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E continuamos no clima de lâmpada pra vocês, os pobres! Eu fui o baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo, quem morreu manda é João Chegamos lá e ele só tinha desmanhado E o velho apavorado da mulher gritava assim É isso aí, todo mundo lambardeando com o porrozão Os nobres ao vivo pra galera Tchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Hoje eu vou sair, bebê, rapariga Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar toda, quero uma reputição Novinha, avisa aí, que chegou o patrão Chama no piseiro Alô meu brother, Chiquinho C10 Obrigado pelo presente, parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro, o start vai começar E as novinha Bora mais uma da fábrica R Café, o cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem prisão E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar aqui o aquecimento ela em casa Chama que é Jo Silva Som dos paredões E essa é nós hein R Café e Jo Silva Chama Essa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quitar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto